Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, aqui é a doutora Stephanie Sabe, corpo clínico do Hospital Ipo, junto com a minha amiga Daniela. Tudo bem? E o nosso bate-papo de hoje é sobre cirurgia de orelha de abano, que a gente chama de otoplastia. É um tema que a gente abriu com algumas perguntas já previamente através do Instagram do hospital, vamos tentar responder todo mundo. Mas antes de mais nada a gente vai dar uma pinceladinha sobre o que é essa cirurgia, para que ela serve. Tudo bem? Mas se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aqui para a gente, que a gente no meio da live mesmo vai responder. Isso, podem ir mandando as perguntinhas e a gente vai conversando. Bom, antes de mais nada a gente quer falar sobre o que mais incomoda na orelhinha dos pacientes que procuram a gente para fazer a cirurgia. Então, para isso a gente trouxe um esqueminha, porque é difícil falar de orelha sem mostrar algumas partes essenciais. Então, quando o paciente tem a orelha de abano, quase sempre ele tem uma má formação dessa voltinha aqui, que a gente chama de antihélix. Associado a isso, ele tem o excesso dessa parte aqui, chamado de concha, que faz com que a orelhinha então venha um pouco mais para frente do que o ideal. Quase sempre os pacientes também tem uma queixa nessa região do lóbulo, que ele pode ser um pouco mais protruso, ou seja, jogadinho para frente. E aqui a gente não consegue ver, mas alguns pacientes também tem diferença na simetria, ou seja, uma orelha é diferente da outra. E às vezes a implantação, na altura que ela está posicionada no rosto, muitas vezes ela também não é de uma forma ideal, ela pode ser, esteja um pouco mais baixa. Então, tudo isso são queixas bastante comuns que a gente consegue, na cirurgia de otoplastia, fazer a correção. O problema de orelha de abano, na verdade, é uma das queixas mais comuns de malformação de orelha. Cerca de 5% da população pode ter aí uma protrusão, esse abaninho na orelha. Então, é uma queixa bastante comum. E é genético ainda, né? Genético, exatamente. Então, pais que têm orelhinha de abano, tem grandes chances de que o filho tenha também, porque é uma genética dominante. Então, a chance é grande. Por isso que muitas crianças acabam já tendo indicação da cirurgia. E a gente pode indicar desde cedo. Isso, essa é uma dúvida que é bem comum, né? A partir de quantos anos que pode fazer essa cirurgia? A gente costuma falar que a partir dos 6 aninhos, quase 6 aninhos, a orelha da criança, ela já tem uma formação semelhante à da orelha do adulto. Então, a partir dessa idade, dos 6 anos, a gente já consegue fazer a cirurgia de otoplastia. E as crianças, elas vão super bem na cirurgia. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas elas toleram super bem uma cirurgia muito tranquila. E o legal de fazer nessa idade, né? É a questão do bullying, né, Esther? É, o que acontece é que a gente sabe que as crianças não perdoam e isso carrega um trauma pra vida desse paciente. Então, na programação da cirurgia, não é diferente porque ela é uma criança. A gente tem todo um exame, uma consulta pré-operatória em que os pais levam a criança com a queixa. A criança, de certa forma, então, com 6 anos já tem um entendimento do processo. A gente faz exames pré-operatórios, passa em consulta com o anestesista. Quando tiver tudo bem, então, organizado, os pais cientes, inclusive de como vai ser o pós-operatório, essa criança já tá apta pra ir pra cirurgia, que não é uma cirurgia muito demorada. A gente, em geral, pode fazer nas crianças com anestesia geral, em adultos, às vezes, até com sedação é bem possível. A cirurgia deve dar em torno de uma hora e meia, duas horas e depois vai pro quarto já com a faixinha de pós-operatório. Isso. Lembrando que essa cirurgia, o que a gente faz nessa cirurgia? Então, a gente vai tentar corrigir esses problemas que a gente falou ali antes. A formação dessa dobrinha, que é a antiélice, que é pouco dobrada, que é uma orelha mais plana, com uma cartilagem da concha mais avantajada. Então, na cirurgia, a gente vai dar pontinhos nessa antiélice pra refazer esse desenho, essas curvaturas da orelha, vai melhorar essa hipertrofia de concha, né, e posicionar essa orelhinha pra trás. A cicatriz, ela vai ficar escondida atrás da orelha, então, ela não fica visível. Isso é praticamente imperceptível, sabe? Fica bem escondida. Então, isso é bem bacana. A gente remove esses pontinhos de trás da orelha depois de uns 14, 15 dias. Às vezes, um pouco mais, às vezes, um pouco menos. Mas, como a orelha é uma dobra atrás, ela, às vezes, pode ter um pouquinho de umidade, então, a gente prefere deixar um pouquinho mais pra tirar o ponto quando estiver bem cicatrizado, bem sequinho, né? Então, o importante quanto à cirurgia em si é a faixa que sai do curativo do pós-operatório. Porque ela tem uma finalidade de ajudar a comprimir da maneira ideal pra evitar que tenha muito inchaço, muito acúmulo de líquido nessa orelhinha. Então, a criança ou o adulto, ele sai com uma faixa que envolve as duas orelhas e vai passar ao redor da cabeça e vai ficar com essa faixa de 3 a 5 dias. No consultório, no retorno pós-operatório, o médico tira essa faixa. E daí vem uma etapa muito importante, que é o uso da faixa compressiva, que nas crianças pode ser até usada como uma faixa de tenista, uma faixa de bailarina, pra que a gente mantenha, então, essa orelha com mínimo edema e até ela com uma proteção e mantendo ela também na posição que a gente programou na cirurgia. O tempo de uso da faixa, ele pode variar um pouco, né? Nada que a gente tá falando aqui é absoluto, a gente sempre individualiza. Mas, de uma maneira geral, nos primeiros 30 dias, quanto mais o paciente puder usar, melhor. Ou seja, usa de manhã e usa de noite. Depois, nos próximos 30 dias, então, até próximo de 2 meses do pós-operatório, o paciente a gente pede pra usar durante a noite, pelo menos. Pra dormir. Pra dormir. A faixa, ela vai ajudar nessa compressão, a manter a posição e também ela dá segurança pro paciente. Porque, no começo, a gente fica com um pouquinho de dor, com medo que, às vezes, criança, que alguém bata na orelha pra dormir, medo de dobrar a orelha. Então, a faixa, ela acaba trazendo até essa segurança, né, pro paciente. Então, super importante usar. Sobre dor, né, essa é uma pergunta frequente. Como que é em relação à dor? Costuma ser uma cirurgia muito tranquila, que com analgésicos simples, né, a gente consegue dar conforto no pós-operatório pro paciente. A criança tem uma tolerabilidade bem boa pra dor, então, eles são muito tranquilos. Mas, é lógico que dor é um parâmetro muito individual, né. Então, um paciente pode ter um pouquinho mais, outro um pouquinho menos. Então, é um pouquinho variável, mas costuma ser uma cirurgia super tranquila em relação à dor, tá. Toda região operada, também, ela tem uma desestesia, né. Exato, isso é importante. Então, o paciente, ele sente, por exemplo, um certo desconforto, mas ele não sente o toque da mão na orelha. Isso é comum a toda cirurgia. E algo também passageiro, não é algo que chama a atenção ou que torna o pós-operatório desconfortável. A sensação de sentir formigamento ou não conseguir sentir o toque, como se não tivesse tendo sensibilidade, isso é transitório, né. Normalmente, isso tem uma melhora aí com o passar do tempo. Alguns outros cuidados de pós-operatório, né, nos primeiros dias, principalmente, lavar a região e sempre lembrar de secar bem os pontinhos. Ali, a região atrás da orelha é uma região que pode ficar um pouquinho mais úmida. Então, lembra de secar bem com uma gase. Pode utilizar um secador de cabelo de longe pra tentar manter essa região bem sequinha, tá. Muitas vezes, o uso de óculos no início, porque a haste do óculos fica aqui atrás, ou dessas máscaras que a gente usa agora, né, que tem o elásticozinho, cuidar um pouquinho porque pode ferir ali atrás da orelha. Então, ter um cuidado nesse início. Não é adjetivo, o uso só tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente, enquanto tiver ainda com curativo compressivo. E depois, nos cuidados gerais mesmo, sem curativo, pra não machucar mesmo, não ficcionar, não atritar, né, que daí realmente incomoda. Mas nem de longe é um impeditivo pra alguém deixar de operar porque usa óculos, né. E uma coisa que surgiu de curiosidade é que máscara não faz a pessoa ficar... Isso é muito importante. Muita gente vem perguntar, nossa, essa máscara fica puxando a orelha pra frente, vou ficar com a orelha de abano? Não, tá? Pode ficar tranquilo que isso não vai tornar a sua orelha de abano. Mas, com certeza, a fricção ali atrás da máscara, né, acaba deixando a orelha dolorida. E, às vezes, a gente precisa dar uma cuidado quanto a isso. Uma dúvida que surgiu aqui pra gente é, quanto tempo após a cirurgia podemos usar fone de ouvido? Principalmente se for headphone, é um pouco mais complicado porque, primeiro, ele vai ter a faixa operativa e compressiva nos primeiros dias e, depois, ele vai ter que usar a faixa do fós-operatório. Não é impeditivo, mas eu acho que o headphone é algo que tem um pouco mais complicado por exercer uma pressão a mais. Talvez seja até desconfortável pro paciente. Desconfortável, eu acho que ele fica pouco tolerável, né? É, mas, na teoria, o fonezinho intracanal, ali, aquele pequenininho, se você não estiver sentindo desconforto, né, não tem, assim, grandes problemas. E lembrando que a cirurgia da autoplastia é uma cirurgia de correções estéticas, né, de malformações, então não interfere em nada no processo da audição, tá? A audição não é nem corrigida, nem piorada. Isso é um outro tipo de procedimento quando a gente faz cirurgias para melhorar a cirurgia auditiva. Exatamente. Aqui outra perguntinha sobre quanto tempo depois da autoplastia pode caminhar ou fazer algum tipo de exercício. Caminhar, não é, a cirurgia de autoplastia, assim como grande parte das nossas cirurgias de rinoplastia, de bléfaro, né, você não precisa ficar de cama em repouso absoluto, tá? Então, é uma cirurgia, claro, você vai fazer um repouso relativo, você não vai fazer exercício nos primeiros dias, se puder ficar mais quietinho, melhor, mas caminhar em si não há um impedimento, né? Claro. Atividades leves, né? Atividades leves. Atividades leves. A academia irá em pouquíssimos dias. Isso. É diferente de intensidade, academia de grande carga, corrida, precisa um pouco mais de afastamento. Exatamente. Por exemplo, atividades físicas, depois de umas três semanas, se o paciente se sentir confortável, pode ir aos poucos voltando, né? Só lembrando de cuidar um pouquinho com esportes de contato, no caso das crianças, educação física, às vezes, tem que ter um pouquinho mais de cuidado para ninguém bater na orelhinha, ou então praticar com a faixinha, protegendo a orelha ali para ajudar. Tanto de contato quanto de bola, assim, né? É, exato. Exato. Melhor idade para fazer? Aí, mais uma perguntinha. Igual a gente falou, não tem uma idade. É uma cirurgia bem abrangente quanto a esse ponto, porque tem adultos, tem pessoas, às vezes, a gente chega a atender pessoas de idade já avançada, que a vida inteira se incomodaram com a orelha de abano e que agora querem correção. É possível? Super possível, tá? Mas, assim, é uma cirurgia que a gente acaba fazendo também nos menorzinhos, né? A partir dos seis aninhos, ali, como a gente falou, a criança já tem o pavilhão com a formação de um pavilhão adulto, né? O pavilhão auricular. Então, a orelhinha já está bem formada. Então, já é possível fazer. Desde que a família esteja de acordo, a criança também, igual a doutora Stephanie falou, ela já está numa idade que ela acaba participando do processo. Ela entende, a gente conversa com a criança, né? Ela não pode estar contra o processo, né? Contra a cirurgia. Eu acho que é muito vantajoso propor na primeira infância, porque o paciente, ele evita, então, passar por esse período de bullying. Se ele já tem um incômodo, ele vai manifestar, e é uma cirurgia que não precisa ser adiada, a gente orienta a fazer assim que possível mesmo. Alguns pacientes mais idosos passam a ter outras queixas com relação à orelha. Por exemplo, a região do lóbulo começa a ficar flácido, começa a cair, então ele fica aumentado. Aí não é exatamente para corrigir a orelha em abano, são outras imperfeições da orelha. Fotoplastia também pode corrigir, seja fazendo só a região do lóbulo, se for um incômodo maior, ou se tiver já alguma outra queixa associada. Então, de acordo com a faixa etária, algumas coisinhas a mais passam a incomodar se o paciente, então, passar a ter uma flacidez muito grande nessa região da orelha. Isso. Que acaba, é aquele, quando faz aquela fenda, aquele cortezinho ali, as mulheres que usam, às vezes, alguns brincos pesados, isso a gente vê bastante, a gente abusa do peso do brinco e, às vezes, pela região estar um pouquinho mais flácida, acaba rasgando ali a orelha. O nome da correção desse probleminha é lóbuloplastia. Pode ser feita associada a uma autoplastia ou pode ser feita isoladamente. É um procedimento super tranquilo para fechar esse corte. E lembrando que daí tem que ter alguns cuidados, né? Se já aconteceu uma vez, tem possibilidade de acontecer novamente. Então, é uma região um pouquinho mais fragilizada. E, às vezes, o que é uma opção bacana para fazer depois ou para fazer a prevenção é fazer uma estruturaçãozinha com um pouquinho de ácido hialurônico, um pouquinho de preenchedor, né, Esther? Isso. Com preenchimento, a gente consegue, às vezes, até adiar um pouquinho essa necessidade da lóbuloplastia, se for um caso mais apenas de flacidez ou de perda de volume, ou complementar a correção de uma lóbuloplastia para quem usou alagador ou para quem tem, então, essa fenda devido ao uso de brinco por muito tempo. O procedimento daí é um pouco mais simples, às vezes, até sendo cirúrgico ambulatorial, sem necessidade de anestesia, por exemplo, geral, apenas local. Aí, lógico, a gente individualiza de acordo com a queixa da história de cada paciente, mas são outras coisas que chamam a atenção também na correção das orelhas. Isso. Surgeu uma dúvida aqui, na autoplastia é possível também diminuir o tamanho das orelhas? De uma maneira geral, quando a gente fala em tamanho, a gente pensa, talvez, no longitudinal, que a gente está falando, né? Isso, eu acho que sim. Eu acho que essa foi a ideia. É um pouco mais difícil, porque isso a gente não tem como trabalhar de forma corretiva com as estruturas. O que é possível fazer, muitas vezes, que dá a impressão de uma orelha um pouquinho menor, é quando a orelha é muito ponte aguda na região da hélix, que é essa primeira voltinha, é fazer uma correção, mas diminuir como um todo, só fazendo essas correções de extremidades, melhorando o lóbulo e essa parte mais superior, mas como um todo... Não, exatamente. O tamanho longitudinal, que é essa distância, assim, é constitucional do paciente, né? A gente não vai fazer cortes nessa região, até porque a orelha não vai aceitar cicatrizes, não aceita bem esse tipo de cicatriz nessa região aqui, tá? Então, realmente, a gente vai colocar o lóbulo pra trás, às vezes a gente consegue corrigir um pouquinho o tamanho do lóbulo em si, mas a orelha, o tamanho longitudinal dela não se modifica, tá? Evitar o sol por quanto tempo? Perguntinha aqui. Qualquer cirurgia, a gente orienta que cuide um pouquinho com a exposição solar, né? Pelo período da cicatrização e tudo mais. Na cirurgia de otoplastia, essa questão de sol, piscina, que foi perguntado, você tem que lembrar que você vai estar usando faixa nos primeiros momentos, né? Então, ali restringe um pouquinho ao sol, mas... E até também cuidar pela própria higienização do local pós-cirúrgico, né? É, exato. É uma citarização que, quanto mais exposta a umidade, a micro-organismos de piscina pública, por exemplo, pode atrapalhar um pouquinho. Não é uma proibição frequentar, mas o sol vai colaborar com uma possibilidade maior de inchaço, atrasar um pouquinho a cicatrização. Por mais que a cicatrização, cicatriz, esteja atrás da orelha, o contato, então, com piscina, umidade, pode aumentar um pouco a chance de infecção. Então, o ideal é, pelo menos, no primeiro mês evitar. Eu acho que depois de um mês já podemos flexibilizar isso. Faz a consulta com o médico, ver se está tudo bem, a cicatrização já está numa fase já mais evoluída, eu acho que é mais tranquilo. Outra perguntinha aqui é sobre o período de internamento, tá? Isso é o bacana dessa cirurgia, o paciente interna pela manhã, faz o procedimento, a gente fica em observação no hospital nesse mesmo dia, recebe alta no final do dia, tá? Então, muito tranquilo, não precisa ficar internado, dormir no hospital, claro, salvo as exceções em que a gente acaba, às vezes, iniciando o procedimento muito tarde, mas em geral, não é a regra. Não é a regra, né? Não tem internamento per noite, né? Acaba tendo alta no mesmo dia. A programação é, faz o internamento e recebe alta no mesmo dia. Exatamente. Tempo de duração do procedimento, cerca de uma hora e meia, duas horas, duas horas e pouquinho. Raramente a gente mexe só em uma orelha, né? É muito difícil. Muito difícil. Então, assim, lógico, se tiver algum caso específico, vai ser menor, mas a gente está falando sempre de trabalhar as duas orelhas, então uma hora e meia, duas horas. Isso é importante você falar, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é só essa que é aberta, a outra não é tanto, não me incomoda. Pode operar só uma. Não, tá? A gente sempre, para simetrizar o máximo possível, a gente acaba fazendo correção nas duas orelhas, mesmo que uma seja um pouco menos de abano do que a outra, né? A ideia é a gente pensar na orelha mais defeituosa, trabalhar o máximo que a gente consegue para deixá-la bonita, aí o outro lado que talvez tenha menos defeitos, a gente deixa bem próximo a orelha já primeiramente operada. Isso para a gente, então, ter um resultado de simetria, porque a assimetria também chama atenção, mesmo que sejam duas orelhas bonitas, mas se for muito diferente, vai chamar atenção, o paciente não vai ficar tão satisfeito. Exatamente. Aqui outra perguntinha sobre cicatrizes, tá? A cicatriz da cirurgia de otoplastia, ela é retroauricular, atrás da orelha, então ela fica bem escondida. Mesmo em homens, mulher tem cabelo, acaba mal percebendo, né? Mas mesmo em homens, é uma cicatriz super discreta. Gente, é na voltinha, aqui de trás, aqui, ó, bem onde está indo a alcinha da máscara que a gente tem usado. Bem lá dentro. Bem na transição entre o que a gente tem da cabeça aqui e o começo da orelha. Isso. Então, ela é bem perceptível mesmo. Tem uma questão sobre cicatriz que é importante falar, é sobre queloide, tá? É um local possível de queloide? Sim, tá? Pessoas que já têm uma tendência muito grande a ter queloide, às vezes na pele negra, né? Tem uma facilidade um pouquinho maior de fazer queloide, mas aí a gente vai tomar todos os cuidados pra manter essa cicatriz o melhor possível, tá? E se vir a formar, também tem tratamento. Tem tratamento, exatamente. Tem tratamento, tem maneiras de deixar a cicatrização o melhor possível. Eu acho que a gente tem umas dúvidas aqui que a gente já tinha recebido do Insta. Deixa eu ver onde... Aqui uma perguntinha sobre associar outras cirurgias plásticas à autoplastia. Sim, com certeza, tá? Muitas vezes a gente faz, por exemplo, nariz e orelhas, então, né? A rinoplastia e a autoplastia. Mas é possível sim associar outras cirurgias tranquilamente. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A gente já pincelou bastante assunto. Bem, nas atividades falamos, nas modificações falamos, mas tá vindo aqui. De alguma forma, pode ocorrer a reversão? Talvez ele tenha entendido como voltar a orelha, a sede, a bando? É. Não. É bem provável que se os pontos ficarem permanentes, como a gente programa no procedimento, que isso não venha a acontecer. Lógico que o cuidado pós-operatório, com a estrutura retroauricular, o próprio cuidado cirurgião no intraoperatório é que garante isso. Então, não é uma coisa que tende a voltar, não. Não tende a voltar, às vezes, o que acontece, soltou um pontinho, vai lá, existe correção pra isso, se necessário. Não é comum, mas se necessário, pode fazer ali uma correçãozinha extra, caso abra ali um pouquinho algum pontinho em específico, tá? É bem mais tranquilo fazer esse retoque do que fazer toda a cirurgia. Exato, exatamente. É bem mais tranquilo. Bom, gente, a gente tá chegando no final da nossa live, a gente agradece a presença de todo mundo. É importante vocês saberem que o hospital tá tomando todos os cuidados, pra que todo mundo seja bem atendido, não só com relação à qualidade, mas segurança desses atendimentos. Exatamente. Então, tem o atendimento presencial aqui, mas também tem o Hipoconecta, que é uma plataforma online, pra que vocês possam, então, ter o primeiro contato com o médico, tirar suas dúvidas, seja pra consultas de emergência ou mesmo pra programar a sua otoplastia. Exatamente. A gente consegue atender virtualmente em plataforma online. Uma novidade bacana do hospital também, a gente falou bastante de criança, de otoplastia em criança, é o pronto atendimento de otorrino infantil, então, voltado pra um atendimento dos nossos pequenos, tá? E também temos as nossas unidades do IPOS, unidades externas, descentralizadas aqui do Hospital do Água Verde, e que visam trazer um conforto maior pra que fiquem mais próximas de vocês, pacientes queridos. Nossa próxima live vai ser, então, com o Dr. Vinicius e o Dr. Enio, sobre rinoplastia e blefaroplastia, dia 3 de setembro, a meio dia. Certo, pessoal? A gente tá à disposição, essa live vai ficar disponível no canal do IGTV do Instagram do Hospital e também no YouTube, no Hipoconecta, tá? Qualquer dúvida que surgiu aí depois, podem mandar as perguntinhas, a gente responde vocês por lá. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.